Bom, quando nós abrimos uma versão nova, um projeto novo no GNU RAID Companion, como nós falamos, automaticamente aparecem esses dois bloquinhos aqui. O primeiro bloquinho, como nós vimos, diz respeito a qual é o GUI que a gente vai usar, como nós falamos, hoje o default é o QT, mas também aparece essa variável chamada sample rate. Então, essa variável sample rate é muito importante porque ela vai estar controlando todo o seu projeto, todo o seu canvas, ele vai estar rodando a essa velocidade aqui, certo? No nosso caso aqui é 32 mil. 32 mil é o default, é o que o GNU RAID usa de partida, como nós vimos a qualquer momento, você pode estar mudando isso, certo? Então, todos os sinais que são gerados no programa, eles são cadenciados por essa variável. Então, eu vou mostrar aqui rápido. Esse modelo aqui, a gente tem então um signal source, que é um bloquinho que simplesmente está gerando uma senoide. A gente tem esse time sync, que é basicamente um osciloscópio, e a gente está gerando com esse signal source uma frequência de 2 kHz. Vocês podem estar observando que esse 2 kHz, ele na realidade, ele equivale a um sinal de áudio e 32 kHz seria a amostragem. Esse bloquinho throttle aqui, que aparece aqui no meio, depois nós vamos ver, ele basicamente, ele coloca aí um limite na atualização dos dados, com que os dados circulam aqui por dentro do seu projeto, certo? Então, esses 32 kHz não significa que as amostras estão sendo geradas a 32 kHz, certo? Isso aqui é um negócio um pouquinho mais sofisticado, não é tão simples assim. As amostras que andam, que circulam dentro do seu projeto do GNU Radio, elas só são restritas pelo seu hardware. Nós vamos falar disso mais adiante. Então, não é que você está com 32 kHz, a cada segundo são 32 mil amostras, não é bem isso, certo? Então, por hora, você colocou 32 kHz, o sample rate, e aqui apareceu a frequência. O que acontece aqui? Aqui eu fiz um exemplinho, depois a gente vai explorar mais isso, vou dar um zoom. O que acontece? Aqui eu estou com 32 kHz, e eu estou usando a minha senoide a 2 kHz, certo? Se você for olhar aqui, eu estou a 2 kHz. Esse 2 kHz é 1,16 avos do sample rate, então eu consigo observar a senoide bem direitinha. Você vai perguntar, por que eu tenho duas senoides aqui? Vou dar um zoom ainda maior para você perceber. Por que eu tenho duas senoides aqui? Essas duas senoides são devido ao fato de que eu tenho a parte real e a parte imaginária. Se você for ver aqui, a parte real e imaginária, elas estão como esperado 90 graus de defasagem. Aquilo que nós falamos, as variáveis que aqui aparecem, são azulzinhas, elas são do tipo complexo, tá bom? Então, 32 kHz de sample rate a 2 kHz, você consegue enxergar bem direitinho a sua senoide. Já se você agarrar e fizer aqui sample rate sobre 2, você já não consegue ver, 16 kHz, o seu tom, você já não consegue ver a senoide. Você não está mostrando com o tempo suficientemente alto e você acaba vendo essa, os pontos são interligados por uma reta, acaba sendo basicamente essa onda triangular aí, você começa a ter problemas, né, de aliasing no seu sinal. E se você quiser usar o sample rate 32 kHz e o tom que você quer gerar aqui no gerador dessa seno, no signal source, também 32 kHz, você vai ser surpreendido com esses sinais aqui, que basicamente é uma constante, né, você não consegue perceber nada. Então, se você quiser, em outras palavras, se você quiser visualizar um sinal de 32 kHz, a gente não consegue ouvir isso, mas se você quiser gerar um sinal de 32 kHz no GNU Radio, provavelmente é interessante que você venha aqui no GNU Radio, né, e você, em vez de 32 kHz, você coloque aí 320 mil, coisa dessa ordem, 10 vezes, 8 vezes, 5 vezes, para você conseguir, certo, voltar, voltar a enxergar a senoide bem direitinha. Então, esse é que é o conceito dessa variável sample rate. É muito importante para o seu projeto, é a primeira coisa que você deve estar usando, estar acertando quando você faz o seu projeto. No caso de conexão com hardware, ou seja, nós estamos falando de um SDR que você plugou no seu USB, esse sample rate define a banda visualizada pelo SDR no domínio frequência. Então, em geral, os SDRs que nós possuímos aí, o RTL que nós falamos, eles operam aí, tipo, com 2 MHz de banda, ou o rack RF1, até 20 MHz. Então, o que vai acontecer? Você vai chegar aqui no sample rate, e o que você vai colocar aqui vai ser, por exemplo, 10 MHz. A unidade aqui sempre é Hz, viu? Você vai colocar 10 Hz. Esses 10 Hz vão ser a banda que você vai estar enxergando no seu SDR. Então, a banda de 10 MHz, e você vai colocar um outro bloquinho chamado Osmocon. Quer ver aqui? Osmocon. Source. Esse OsmoconSource vai fazer a conexão com o seu SDR, e aqui no OsmoconSource, você aparece o sample rate, que é a variável que nós falamos, e aqui, frequência central de 100 MHz. Ou seja, o nosso radinho, o nosso SDR, está enxergando 10 MHz, que é o sample rate, em torno de 100. Ou seja, nós estamos enxergando de 95 a 105 MHz. Então, daqui desse pontinho aqui, nós vamos estar com as amostras de 95 a 105 MHz. 10 MHz em torno da frequência central, tá bom? Esse que é o conceito do sample rate para utilizar junto com um hardware. Então, o sample rate e o GIL que você vai estar utilizando, isso é muito importante. Seguindo adiante, o conceito de sampling, ou amostragem. O processo de amostragem, ele converte, como a gente sabe, a gente já viu isso, o domínio analógico, o domínio contínuo pré-discreto. O bloco, o circuito que faz isso, todo mundo lembra, é o chamado conversor AD, o conversor analógico digital. Então, eu tenho aqui uma ondinha, em verde, e eu amostro ela a cada pontinho aqui, separado de TS, o intervalo de amostragem. Isso equivale a pegar a banda original, que era essa aqui, e essa banda acaba sendo multiplicada, como se estivesse aparecendo aqui de novo, um processo de modulação AM, ela acaba aparecendo aqui multiplicada por esse... opa, deixa eu apagar aqui, ela acaba sendo multiplicada por esse... por essa portadora aqui, FS. É óbvio, né, que se você for olhar, se o meu FS for pequeno, vou tentar arriscar aqui, se o meu FS for pequeno, esse outro, a banda vai aparecer aqui, ou seja, esse trecho aqui vai estar acavalado, ou seja, é a questão do alais em que nós falamos. Então, no mínimo, o teorema de Marx exige que no mínimo tenhamos a frequência de amostragem o dobro da banda, né? Se você tem o dobro da banda, aparece exatamente o que nós estamos vendo aqui, eles não se encontram, eles se encostam aqui, mas não se encontram, não tem o fenômeno de alais, certo? É óbvio que na prática é sempre melhor ter mais do que o dobro, como nós vimos anteriormente naqueles exemplinhos lá. Cinco vezes, dez vezes, fazer um oversampling, como se chama. Então, outra coisa interessante, né, observe que nós temos frequências negativas, né, isso aqui não é um negócio matemático, esse troço existe mesmo, e ele aparece quando você translada. Então, essa onda aqui, ó, a gente consegue falar horas dessa figura aqui, né, essa onda, se você perceber, ela tem um componente DC muito forte, porque ela está toda acima do zero. Se ela tem um componente DC, ó, ela começa aqui, ó, esse aqui é o meu componente DC, esse aqui é o meu domínio frequência, certo? Então, vai aparecer, devido ao fato de ela ser simétrica, vai aparecer também uma frequência negativa. Quando eu fizer o processo de amostragem, o processo de amostragem simplesmente é multiplicar a onda original pelo, né, por esses pauzinhos aqui que fazem a amostragem, né, que é um pulso de delta de D, que conforme o nome que você usou, né, o que significa fazer um produto no domínio tempo? O tempo significa fazer uma convolução. Então, vai aparecer esses fantasmas aqui separados a 1 sobre Fs. A ideia é mais ou menos essa, domínio frequência e domínio tempo. Bom, uma observação aqui embaixo. Literatura, em geral, descreve o teorema tendo como variável a máxima frequência de interesse FU. Então, FU seria essa máxima frequência aqui, ó, que ficaria na figura em B. O que é colocando em números, né? A gente, em áudio, a gente escuta até mais ou menos, né, os livros falam 20 kHz, né, a criança, o adolescente, talvez até escute 20 kHz. Conforme você vai ficando mais velho, você vai parando aí pelos 10, 12, por aí. Então, se você escuta até 20 kHz, não tem sentido você estar interessado em 25 ou 30 kHz. A princípio, né? Isso aqui, entre parênteses aí, em alta fidelidade, tem alguns poréns aí. Mas você poderia perfeitamente cortar o seu sinal de áudio em 20 kHz. Significa que você poderia estar amostrando o sinal de áudio com o dobro de 20 kHz, que é 40 kHz. Quem mexe com o áudio sabe, né, que uma das frequências de amostragem de áudio é 48 kHz. Então, você percebe que 48 kHz é um pouquinho mais do que o dobro desses 20 kHz. Certo? Então, cuidado com esses detalhes. A banda 2B equivale à parte complexa e B equivale à frequência máxima. Tá bom? Tem esses detalhes aí. E existem, sim, frequências negativas, como nós falamos aqui. Não é um negócio matemático, alguma bobagem aí, que só serve em termos acadêmicos para você estudar, né? Quando você está estudando sinais. Bom, isso aqui é conhecido, né? Esses fenômenos aqui, basicamente, a gente está chovendo no molhado, mas, como nós falamos, quando você está falando de uma função complexa, quando nós estamos falando de uma função complexa, ou seja, uma função verde e vermelha, a frequência de amostragem, ela é a metade de... Ela precisa ser a metade de B. Por quê? Por que que aqui eu posso amostrar com, por exemplo, 40 kHz, e se eu tiver o som complexo, eu posso amostrar com 20? Como é que eu consigo amostrar uma frequência, o som de 20 kHz com 20 kHz? O motivo é o seguinte, se eu tenho um sinal complexo, eu tenho o dobro das amostras. Então, para cada intervalo de tempo, TS aqui, eu tenho uma bolinha verde e uma bolinha vermelha, ao passo que no sinal real eu tenho apenas uma. Como você tem o dobro de amostras, você consegue ter a metade da frequência de amostragem. Só lembrando, isso aqui para muitos pode ser novidade, pode ser um negócio novo, os livros em geral não falam muito disso, mas isso é fundamental no contexto do GNU Radio. Quando você fala em função complexa, nós temos a seguinte convenção, o i e o q. O i é a parte real, e o q é a parte imaginária. O i vem de infeis e o q vem de quadratura. Então, basicamente, você tem uma onda aqui, e essa onda está andando aqui ao longo do tempo. Esse pontinho, isso aqui equivale ao i, e esse aqui equivale ao q, e esse negócio está, obviamente, ortogonal em 90 graus. Certo? Então, não se espantem. Quando a função for complexa, a frequência de amostragem, ela não é mais o dobro da frequência máxima, e sim igual à frequência máxima. Por quê? Porque nós temos o dobro das amostras. Certo? Isso aqui é um negócio um pouquinho mais avançado, não é nada complicado, mas que, em geral, os livros, eles não comentam. Outro negócio muito interessante também, é um troço um pouco mais avançado, os livros de comunicação em geral não falam muito, certo? Mas é muito importante no contexto do GNU Radio, e no contexto de SDR, quando a função é limitada em banda, quando a banda dela é limitada, e real, em uma faixa B, a restrição de FS vem a ser o seguinte. O que significa isso? Você quer mostrar, por exemplo, todos os sinais de FM. FM funciona de 88 a 108. Você não está interessado no que vem antes, no que vem depois. Você só quer, por algum motivo, pegar todos os sinais de FM da sua cidade. Aí, a sua frequência de amostragem, a princípio, você poderia imaginar que é 2 vezes 108. aí você precisa ter 216 MHz. Na realidade, não é isso, certo? Na realidade, não é isso. O seu FS tem que estar compreendido entre esses dois números aqui. FC é a frequência central, 88 mais 108 por 2, F1, 88 e FU, FL, 88 e FU, E108. E esse Nzinho que aparece aqui é essa operação de Flore, é o arredondamento, 2FS menos B sobre 2B. Isso aqui parece um negócio, puxa, mas um negócio exótico. Não é exótico. Isso viabiliza que esses SDRs custem tão baratos, coisa de R$100, um modelo mais simples, R$120, e você consiga fazer a amostragem do FM e de frequências mais altas. Você não precisa, por exemplo, o 1.7 GHz do RTL, você não precisa para amostrar um sinal de 1.6 a 1.7 amostrar em 3,4. Na verdade, isso não vale. Vale esta regrinha aqui. Por quê? Porque a função é band-limited. A função está limitada em uma banda. Você não quer mais, como nós vimos, o áudio. O áudio é uma função que começa em 0 e vai até 20 kHz. Já a banda de FM, como nós vimos, isso não acontece. Colocando valores numéricos, para o caso onde temos N igual a 0, acontece o próprio Nyquist, o 2 vezes FU, que nós já conhecíamos. Curiosamente, a frequência FS mais baixa que a gente consegue arrumar, que é a melhor para nós, porque a gente paga mais barato pelo conversor AD, ela pode ser definida conforme essa equaçãozinha aqui. Certo? Conforme essa equaçãozinha, que basicamente o que a gente fez aqui foi isolar esse termo aqui, não é nada do outro mundo. Então, só para dar um exemplo para vocês, como nós falamos na faixa de broadcast de FM, de 88 a 108. Colocando a formulinha, o nosso N varia de 0, que é o Nyquist, que é um caso ruim, que nós vamos ver, até flor de 196 menos 20 por 40, que é 4. Então, a gente consegue ir de 0, 1, 2, 3, 4. O N, eu não falei, mas ele é um número natural. Então, olha que negócio interessante. Se eu usar N igual a 0, eu vou precisar amostrar com 216, que eu vi um negócio que não vale a pena para nós, porque é uma frequência relativamente alta, a minha eletrônica é mais cara. Agora, se eu tiver N igual a 1, eu consigo amostrar entre 108 e 176. Então, você percebe que eu consigo amostrar com C, a frequência máxima é 108, e eu consigo amostrar com 108, mesmo não sendo complexo. Isso aqui eu estou falando de real. E você consegue perceber que se eu tiver N igual a 2, eu vario de 72 a 88. Com N igual a 3, 5, 4, 5, 8. E com N igual a 4, que é o melhor caso, olha que maravilha, eu consigo amostrar com 43 MHz, 43,2 a 44. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha que negócio maravilhoso. Aqui eu tenho 88, e aqui eu tenho 108. Eu consigo amostrar esse negócio com um sinal de 44, que é a metade desse cara aqui. Então, é muito mais barato o meu conversor AD. Eu não estou fazendo nenhuma mágica, não estou perdendo amostra, não estou tendo com problema de alais nenhum em fazer isso. Certo? Então, quando o meu sinal é band limited, que é geralmente o caso de limitado em banda, quando eu vou analisar análise desperto com SDR, e coisas desse tipo, eu posso seguir essa regrinha. Tá bom? Então, aquilo que a gente vê na escola, a frequência de Nárquist é o dobro e tal, isso aqui é o primeiro caso, é o caso mais simples, é o caso mais ordinário. Existem, na prática, o negócio é um pouquinho mais complicado. Felizmente, é mais complicado, porque você consegue fazer coisas mais baratas e mais simples. Bom, o GNU Radio, quando você vai se comunicar com hardware, ele usa, com SDR externo qualquer, ele usa o chamado Osmo Consource. Se você estiver usando o seu SDR como receptor, como que você quer ver, por exemplo, o rádio em 433 MB, coisa parecida, e se o seu rádio, se o seu hardware tiver a função de transmissor, não é o caso do RTL, ele pode ser usado como transmissor, você usa um bloco chamado Osmo Consync, quando o SDR possui essa funcionalidade. Como nós vamos dar o nosso curso aqui sem a necessidade de SDR para ficar mais acessível, nós vamos tentar substituir os SDRs pelos blocos AudioSync e AudioSource. Eu vou estar mostrando aqui, se eu clicar Osmo aqui nessa lupinha, eu tenho Osmo Consync e Osmo Consource, e se eu colocar áudio, eu vou ter AudioSync e AudioSource. Então, vou mostrar para vocês o que é o AudioSource. AudioSource é quem vai estar gerando o sinal, e AudioSync é basicamente o meu sistema que está fazendo, jogando o sinal para o meu alto-falante. Então, aqui eu tenho o meu AudioSync e o meu AudioSource, certo? Eu tenho o meu AudioSync e o meu AudioSource, eu simplesmente digitei áudio aqui, AudioSync e AudioSource. Aqui eu vou colocar Sample Rate, Device Name, ele reclamou de 10 MB, eu vou colocar aqui 32, 1, 2, 3, 32 mil, certo? Aqui eu vou colocar a frequência, aliás, aqui eu vou colocar, em vez do AudioSync, eu vou colocar um SignalSource, já vou entender porquê, vou colocar um SignalSource, aqui, ele está reclamando, ficou vermelhinho, porquê que ele reclama? Eu clico no coisa, é dar essa mensagem, que para quem não conhece, não significa, não dá para entender, mas basicamente, porque eu estou com um float de um lado, e um complexo do outro. Passo aqui para o float, áudio sempre é float, e aqui eu estou com uma frequência de 1000, então eu estou com uma frequência de 1 kHz, e eu estou com um sample rate de 32 kHz, se eu rodar esse negócio, vou dar um nome aqui qualquer, aí, eu estou escutando o meu pulse, bem direitinho, se em vez de 500, se eu colocar 500, ele vai ser um som mais grave, certo? Então, só isso para dizer que, em vez de nós estarmos falando no Osmocom, pegando um sinal de RF, que nós estávamos falando, nós vamos estar utilizando o conceito de áudio, então tudo se passa como se o áudio substituísse o sinal de RF, tá bom? Então esse aí, basicamente, é o contexto da nossa primeira aula teórica, a gente falou uma série de coisas, espero que tenha ficado claro, pelo menos tenha ficado interessante,